Eu já fiquei sabendo que tem gente que não entra em contato com a gente aqui porque pensa da seguinte forma, fala cara agora eu não tenho dinheiro pra montar meu negócio só que sabe o que acontece com isso? Você vai deixando a cuirabaixar quando você vê você desiste do que você quer, não faça isso entre em contato comigo aqui cara, eu vou explicar pra você o que você pode e o que você não pode sabia que com um balde de água cara, um balde de água correto na sua casa você já começa a ganhar dinheiro então é assim que funciona, se você não tem grana pra começar, tem que começar com o que a gente tem a vantagem das séries de automotivo e de moto é que você pode começar a trabalhar na tua casa essa é a verdade E aí E aí E aí E aí E aí Limpar o teu carro é diferente de limpar o carro do cliente. Fazer o serviço pra gente é diferente de fazer o serviço pra quem tá pagando. Tenha essa sensibilidade, cara, pra você entender o que não é fácil. Mas é assim, se você também trabalhar direitinho, se você fizer o que tem que fazer, aí você ganha dinheiro. Aí eu falo pra você que o negócio vira. Então tem que ser correto, tem que seguir como tem que ser, mas não caia em papo furado. Não caia em vídeo falando que é um negócio fácil, que você vai faturar não sei quantos por dia. Que se você somar, somando cada serviço no final do mês vai te dar 15 mil, 20 mil. Cara, só ir em qualquer ramo. Em qualquer ramo, se você trabalhar, você ganha dinheiro. Mas não é do jeito que falo. O meu curso é o seguinte, eu sou bem sincero, eu sou verdadeiro, cara. Você vem aqui trabalhar, você vem aqui ficar cansado, você vem aqui entender o que eu faço, só que você sai daqui e ganha dinheiro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Arrumar. E quero agradecer você que chegou até esse ponto do vídeo e eu sei que é você que quer montar o teu negócio. Porque se você assistiu, houve interesse da tua parte também para entrar nisso daqui. E o que eu falei no vídeo e o que eu falei no vídeo é verdade. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí